No programa de hoje você vai se interar sobre a última Assembleia da APESP, vai ver como foi o ato contra a reforma da Previdência e vai conhecer mais sobre a Pinacoteca de São Paulo, confira. Um mar de professores ocupou a Praça da República na última sexta-feira para participar da Assembleia Estadual da categoria, que tem como principais reivindicações a luta contra a reforma da Previdência e o reajuste salarial. Esta reforma, ela apaga frontalmente a classe trabalhadora, ela apaga em todos os esquisitos Quem? As mulheres trabalhadoras. Por quê? O benefício é a questão da pobreza. 50% que recebem são mulheres. As pensões são mulheres. A questão da pauta de toda a classe trabalhadora são as mulheres. As professoras, mulheres, que também, além que combinam 30 anos de contribuição com mais 60 anos de idade para mulheres igualmente, para nós aposentarmos igualmente, ter um salário integral, nós temos que contribuir 40 anos. E isso é a morte de todo trabalhador. Este país precisa de um plano econômico. Este país precisa de emprego. Este país precisa da valorização do salário mínimo. Este país não precisa de reforma da Previdência. Não bastasse, companheira, nós vamos ter a juventude totalmente sem perspectiva. A juventude vai se formar e não terá mercado de trabalho. Por que mesmo? Porque nós vamos ficar mais tempo nos passos de trabalho. Por isso estamos aqui hoje. Mas nós estamos aqui também para dar a nossa demonstração para o secretário da Educação que nós não vamos aceitar zero de Rajuski. Que nós queremos os 10,15% mais os 4,17% rumo à meta 17 do Plano Estadual de Educação. Nós não daremos o sossego ao governador Dória, enquanto não nos for dado o reajuste. Os que são favoráveis, preparar a greve de 22 a 25, preparar na região, 26, nova Assembleia Regional, Estadual. Por favor, levante os dois braços. Fiquem parados para registrar a imprensa. Ok? Agora pode abaixar. Contrários, abstenções, com algumas abstenções aprovadas, sim, por ampla maioria, a greve a partir do dia 26. Após a Assembleia, os professores saíram em passeata até a Avenida Paulista para se juntar a outras categorias na luta contra a reforma da Previdência. União de centrais, de movimentos sociais, de frentes, de partidos políticos, para mostrar que essa reforma da Previdência é contra o povo brasileiro. Existe uma ampla coalizão, uma ampla unidade contra essa reforma, porque ela destrói a Previdência Pública no Brasil. Não é apenas mudar uma coisa, mudar outra. Ela destrói a Previdência Pública para querer jogar a aposentadoria dos trabalhadores para os bancos, com a capitalização. E aí, quem tem condição de pagar, se aposenta dignamente. Quem não tem, se vira, vai receber 400 reais de um benefício social. É isso que nós temos que enfrentar. Hoje está sendo um grande sucesso. Isso aqui tem mais de 70 mil na Avenida Paulista. Muito bonito. Em todo o Brasil, nós vamos fortalecer a luta contra a reforma. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Ou para a reforma, ou para o Brasil. A presidenta da APOESP ressaltou que as mulheres serão as mais prejudicadas, caso a reforma seja aprovada. Nós, professoras, sobretudo, é aquela questão, igualou homens e mulheres no tempo de contribuição e na idade, 60 anos. Ou seja, para ter 60% de salários, nós vamos aposentar com o quanto? 70, 75. A nossa profissão é considerada penosa. Então, nós não aguentaremos. Durante a manifestação, foi realizada uma homenagem às vítimas da tragédia em Suzano, na Escola Raul Brasil. O APOESP lança a sua campanha. Livro sim, arma não! Livro sim, arma não! Livro sim, arma não! Livro sim, arma não! Por que é que nós lançamos? Porque nós queremos fazer, na educação, o maior instrumento de luta para garantir o bem-estar na escola. Nós acreditamos que a escola é um espaço de persuasão, de convencimento, de formação. E a educação é, se não, parte de um processo civilizatório e de formação. O Educação na TV de hoje vai mostrar um pouquinho do museu mais antigo da cidade de São Paulo, a Pinacoteca. Aqui é possível encontrar a coleção mais abrangente de arte brasileira. Um lugar que não pode ficar de fora do roteiro dos professores. Porque cultura é educação. Não existe uma separação objetiva entre cultura e educação. O que você pudesse apropriar da cultura, você está se educando, tanto quanto o ser humano, quanto o cidadão da sua identidade nacional. Principalmente aqui na Pinacoteca, em que o acervo é voltado a artistas brasileiros, desde o século XVII até o momento contemporâneo. E isso fala de nós, fala do que nós somos, porque estamos aqui e que países que estamos construindo. Então é fundamental, dentro dos currículos escolares, que se possa dar uma atenção tanto à cultura quanto às bases da nossa nacionalidade. Com acesso gratuito para alunos de escolas públicas, a PINA também desenvolve programas voltados aos professores. Além de materiais distribuídos gratuitamente para professores e escolas, com uma abordagem que permite ao professor uma independência na construção do seu currículo, para se adonar desses conteúdos e poderem projetar isso como prática letiva, a gente ainda tem cursos de formação para todas as exposições temporárias que a gente realiza. Também temos uma coisa muito especial, muito carinhosa, que a gente chama de Clube do Professor, que são encontros continuados para 50 professores que já são parceiros nossos, e eles elegem o tema que eles querem trabalhar. E durante um ano nós desenvolvemos encontros específicos para eles. E a gente tem, mais recentemente, dois encontros para professores voltados para um produto que a gente desenvolveu, que também é gratuito, que está para locação, que é a nossa mochila pedagógica Pina Dentro e Fora, que trabalha com arte envolvida com diferentes níveis e concepções de identidade para alunos de todas as idades. A perdeça nos corredores e salas da Pinacoteca é, na verdade, encontrar nossa própria história. A arquitetura neoplássica de Ramos de Azevedo, por algum motivo inacabada, abrigava originalmente o Liceu de Artes e Ofícios. Em 1989, porém, o museu ocupou todo o espaço e, em 1998, ganhou ampla reforma, assinada pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Pontes de passagem, um elevador, a clarabóia de cristal. A luz natural toca gentilmente o edifício, faz bem aos olhos e à alma. O Educação na TV fica por aqui. Você também pode assistir este programa no site da APOSP. Até semana que vem!